Grande FM Music Grande FM Eu sou seu esquema preferido Eu despeço a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E do teclado Pro seu coração Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encorçando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Onde vai que pensa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeço a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeço a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Da pegada dos balões que é diferente Pra tocar seu coração Pra tocar seu coração Observa asмер校 Então molinhacraça Como que eu sou seus esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Eu sou pan tok